Como vocês devem ter percebido, eu estou meio afastado das atividades de gravar vídeos sobre psicologia do esporte e do exercício, que era a ideia central do meu canal, devido aos estudos para concursos principalmente, mas esse aqui eu não poderia deixar de comentar o meu artigo lá da pós-graduação, do doutorado. Ele foi citado mais uma vez por um grupo de pesquisa lá da Ucrânia e esse aqui me chamou bastante atenção. Motivações para a prática do vôlei durante a guerra. Então eles estão no meio há bastante tempo já nesse cenário terrível. E a gente imagina como que é um desafio manter a motivação nessa situação. Já passamos nos últimos anos pela pandemia, teve bastante publicação também. E agora alguns países nesse cenário de guerra, em pleno século XXI, a gente não sabe o que é pior. Por exemplo, a pandemia é uma questão de doença. Eu acho que guerra é pior, porque é algo que poderia ser evitado com diplomacia, por exemplo. Agora doença é mais difícil, mas fica a reflexão. Espero poder voltar a gravar mais vezes e com maior frequência nos próximos meses. Se der tudo certo, eu consigo aprovação em um concurso bacana, que me deixa confortável financeiramente. E tenho que gastar menos tempo estudando e aumentar o lazer, que é quando eu posso fazer essas gravações. Obrigado.